Fala pessoal com Alucado trazendo mais um vídeo aqui para o canal gente do vídeo de hoje iremos começar a corrida heróica ainda falta dez dias o evento acabou de começar e é mano já me passou aí sabe o primeiro que já tinha até cumprindo uma missãozinho te mostrar aqui o primeiro para vocês que vai ter o dragão alto núcleo o dragão herói principal ele também vai ter o dragão delicado vai ter o dragão atraente e também ganhar ele o dragão ragnar um dragão de cada classe tá bom mas o principal aqui é o dragão alto núcleo é o que nós está buscando é o trapézio ascendente que é a segunda missão na verdade mas a primeira era coletar ouro e era ouro e comida isso era ouro e comida não não era ouro e comida a primeira era ouro e alimentar o dragão essa daqui é coletar ouro e coletar comida eu já deixei umas comidas aqui preparada para não sair na frente nos adversários eu já ganhei uma deixa eu ver quantas são aqui é só uma aqui mesmo chocolate um habitat agora aí já deu a par próxima missãozinho aqui é o aumentar o nível do dragão e receber batalhas na liga que batalha concluída agora tenho que coletar mais ouro eu vou coletar mais comida eu vou coletar mais comida eu vou coletar aqui o ouro eu vou ver quantas passam eu sempre esqueço de ver e tem procreando dragões próxima missão aqui é chocar ovos híbridos eu vou pegar aqui então o dragão surf usa ele vou pegar ele aqui no habitat e eu acho que nem deu é nem deu merda e da apropriação já foi né da apropriação tem mais um da batalha da liga mas então gente eu vou terminar aqui o vídeo abrir aqui o calendário de verão último prêmio aqui joia pobreza vai três joias tinha dado 30 nos dias desse jogo dragão surf eu pensei que ia vir bastante mas então muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui é quando acabar o evento eu vou estar trazendo aqui para vocês uma próxima atualização forte abraço espero que vocês tenham gostado deixa o like aí se você for novo no canal se inscreve temos vídeos semanais de dragon city pokémon amanhã vai ter um vídeo novo aqui no canal de pokémon suny dragon assim aqui meio dia conto com vocês e gente me despeço aqui e até o próximo vídeo fui